Quando o rio flui normalmente, a cidade inteira se sente mais segura e pronta para o desenvolvimento. O projeto Enchente Zero, através de estudos sérios e ações precisas, oferece um futuro promissor a todos os moradores. Enchente Zero Igrejinha 2015, mudando o rumo da história. Realização, Prefeitura Municipal de Igrejinha, uma cidade melhor a cada dia. Minha saudação à comunidade igrejiense. Ao longo desses três anos, a administração municipal não tem poupado esforços para tornar Igrejinha uma cidade melhor para se viver. Há uma preocupação muito grande com o bem-estar, a qualidade de vida e a segurança de toda a comunidade. Por essa razão, foram realizadas pesquisas para conhecermos as reais necessidades da nossa comunidade. E um dos problemas que foi muito apontado é a questão das enchentes em nossa cidade. Nessas últimas décadas, ocorreram inúmeras, principalmente nos últimos anos, e causaram muitos prejuízos e sofrimentos à nossa comunidade. As quatro, uma enchente, deu um metro de água ali dentro de casa. Nós não estávamos em casa. Quando chegamos, os vizinhos estavam tirando. Estava tudo molhado. Nós tivemos que ir lá para a casa da minha filha e o meu marido ficou aqui. Quando chegou dali uma hora, mais ou menos, ele ficou em cima de um balcão, no quarto, colocou uma cadeira de praia. Quando ele viu, a água já estava em cima do balcão, na cadeira de praia. Nós tínhamos que ficar a noite inteira molhado, porque não tinha roupa mais para vestir. A enchente vem, mais ou menos, aqui assim, ó, tá? Entra dentro de casa. Aqui nós ficamos toda a vida é dentro da água quando chove. Na vizinha do lado ali, ela jogou tudo fora os móveis delas. Perdeu tudo. Ela podia comprar outro, eu como não pude, tive que ficar com aqueles. Quando eu tiver vida, eu vou cuidando daquele pouquinho que eu tenho. Porque cada chuva que dá é encher a casa de água, pegar água, qualquer chuva. E a gente tá com medo de ficar aqui, porque isso não é vida pra ninguém. Foi uma coisa rápida que, assim, pra te erguer no primeiro momento, tu não pensa em móveis, né? Tu pensa na tua vida, na vida de quem tá perto de ti. Como foi a primeira coisa que eu pensei foi na minha filha. Dei, como é só eu e ela... Desculpa, fiquei nervosa. É só eu e ela. Então foi triste, porque ela olhou pra mim e disse assim, Mãe, tu vai me tirar daqui mais uma vez, sabe? E como eu tenho só ela pra mim na hora, assim, retirar ela, sair daqui. Então foi muito triste. E eu, assim, quando a gente lembra, dói, né? Porque eu perdi as minhas coisas, sabe? E daí pra comprar tudo de novo, foi muito triste pra gente. Contratamos uma empresa especializada com uma equipe de profissionais que estão trabalhando com muita seriedade, pois queremos ter certeza de que tudo vai dar certo. Essa equipe tem biólogos na área de fauna aquática, na área de fauna terrestre, de cobertura vegetal, geólogos, que têm trabalhado bastante a questão da permeabilidade do solo, engenheiros hidrólogos, né? Tentar chegar em alguns modelos de vazão, assim, é uma etapa de estudo. Então são os primeiros passos, mas que sejam esses passos seguros. Então, desde novembro, tem sido realizadas visitas periódicas, descidas no rio, visitas na bacia, na parte urbanizada da cidade, na parte rural. E tem sido levantados dados, assim, que apontam pra potencialidades muito grandes. O município de Igrejinha é um município com uma relação entre a área urbana e a área natural, digamos assim, privilejadíssima, né? Então, o fato de haver um rio cortando o centro da cidade promove certas relações de paisagem urbana que são potenciais. Ao mesmo tempo que hoje elas representam ameaça, elas também têm um lado de potencialidade, de qualidade de vida, de relação entre espaço edificado e espaço natural, que são riquíssimos. Amigos de Igrejinha, do Vale do Paranhana, historicamente, nós soubemos as dificuldades com as quais vocês têm se deparado quase que anualmente. É a chuva, é o leito do rio, de certa forma, ficando assoreado. É a água invadindo as ruas, muitas vezes invadindo as casas, trazendo preocupação e algumas vidas, até mesmo, nós temos a lamentar, porque já se foram. Só um governo responsável, atilado, competente, resolve investir de forma precisa naquilo que é um dos maiores problemas da região do Vale do Paranhana. As cheias do Paranhana. Os riscos para a economia. Os riscos materiais. A vida das pessoas. Por isso está de parabéns o prefeito Jackson com esse projeto. Todos os amigos de Igrejinha certamente estão imbuídos deste propósito. Não vai ser uma peleia muito fácil. Também não é de hoje para amanhã. Vão levar muitos anos. Vai depender da sua participação, colaboração, da sua torcida, do seu comprometimento. Mas eu não tenho a menor dúvida. Com destemor, com coragem e liderança, como o prefeito Jackson está levando à frente este projeto, com conhecimento, com cientificidade, com técnica, eu não tenho a menor dúvida. Daqui a alguns poucos anos, os males que a natureza nos inflige ali no Vale do Paranhana, em especial em Igrejinha, vão estar muito menores. Recursos para isso existem. No Estado, mas em especial em Brasília. As ligações do prefeito Jackson nas esferas estaduais e federais já são bastante fortes. O crédito e o respeito que ele detém e o seu governo, assim como a cidade de Igrejinha, com a sua importância, já ajudam. Mas eu também quero dar a minha contribuição, bater em todas as portas e dizer, vamos ser solidários com aqueles que há muito tempo veem cada vez mais as dificuldades em função das cheias que mais frequentemente assolam aquela cidade. É em relação a isso que, de forma muito satisfatória, alegre, feliz, dizer que um companheiro, um prefeito do Vale do Paranhana, de Igrejinha, o Jackson e a sua equipe, estão tocando um projeto que não é eleitoral. Um projeto que é viável, responsável e de uma grande magnitude para a cidade e o povo de Igrejinha. Como deputado, observo o sofrimento e a frustração da nossa querida Igrejinha quando aquilo que foi construído com muito sacrifício em minutos de cheia destrói completamente. Em Brasília, como deputado federal, vou buscar, pelo caminho do projeto planejado pelo prefeito Jackson, recurso para a solução definitiva desse problema. Com muita coragem e ousadia, estamos desenvolvendo um projeto que busca combater o problema de enchentes em Igrejinha. Algo que nunca foi feito antes e que marcará a história da nossa cidade. A ideia é fazer as pazes com o nosso rio Paranhana e torná-lo um amigo. Ninguém mais vai se preocupar ao ver as primeiras nuvens no céu. Tenho fé que poderemos viver em paz, com mais segurança e qualidade de vida, numa cidade melhor a cada dia. Enchente Zero Igrejinha 2015, mudando o rumo da história. Realização Prefeitura Municipal de Igrejinha, uma cidade melhor a cada dia.